Alô, alô, então estou correndo do lado do rio, numa localização assim muito especial, porque vou mostrar em um mosaico ao estilo dos romanos, lembrem-se, Londres foi fundada pelos romanos, Londinium, toda a história de Londres. Olha só, esse mosaico foi feito, acabado em 2014, conta a história desde o começo, no ano 55, antes de Cristo, os romanos chegaram e fundaram Londres, Londinium, olha só, os romanos, e aí veio Adriano, Adriano construiu os muros no meio da ilha, muito legal visitar, aqui City Walls, como eu mostrei, a cidade, o centro de Londres tem algumas muralhas romanas, tem o culto de Mitras, Mitras é o seguinte, refiram-se a reportagem que eu fiz sobre o prédio da Bloomberg, no subterrâneo ainda tem ruínas de um templo pagão, romano, culto de Mitras, tem que visitar isso, os turistas não fazem ideia. No ano 60 depois de Cristo, Búdica, lembrem-se, refiram-se a reportagem que eu fiz sobre aquela estátua do lado do parlamento, do Houses of Parliament, do lado do Big Bang, sobre Búdica, que representou aqui uma resistência muito forte, ela liderou as tribos locais contra os romanos, logo no ano 60 depois de Cristo. Os romanos, obviamente, comercializavam as mercadorias entre as diversas localizações geográficas que eles lideravam dentro da região do Mediterrâneo, ao redor do Mediterrâneo, aqui é um exemplo que chegou o vidro, o mosaico, trouxe a arte do mosaico, azeitonas, olives e o vinho, olha só. E com o colapso do Império Romano, os saxões invadiram a ilha e tomaram conta logo na sequência. E os saxões deixaram muito a sua marca e durante esse período, olha só, teve a primeira praga, dá para ver, o comércio se tornou mais intenso, aqui dizendo o mercado, a troca de mercadorias, vindo pela terra e pelo mar. Aí chegaram as invasões dos vikings, olha só. E Alfred, Alfred no ano 866 d.C. foi considerado um herói, Alfred the Great, porque ele representava a resistência contra os vikings. Depois, no ano 1066, chegaram os normandos. Lembrem-se da minha reportagem sobre a igreja de St. Pauls, sobre William, o bastardo, e toda a consequência que teve os normandos, a conquista. Aí mencionam alguma rainha, a intensidade do comércio, dos grãos, indo e vindo através do rio Tames, de onde eu estou. Aí teve aquela praga, que vieram dos navios desse comércio, os ratos, foi terrível. E aí, lembre-se, o Guildhall, Guildhall Built, lembre-se da reportagem que eu fiz, o prédio que eu me formei. É muito legal, idade média. Olha, tem que visitar esse prédio, o interior é magnífico. É claro, Shakespeare, e logo em 1666, o grande incêndio de Londres. Olha, foi um pedaço aqui, muito difícil da vida do londrino. Está representado, tem um monumento aqui em Londres, chamado The Monument, que lembra esse incêndio, que foi terrível, mas por causa disso, Londres foi reconstruída, inclusive St. Pauls foi reconstruída por causa disso. Continua o comércio, comércio de peles de animais, mais alguns primeiros instrumentos cirúrgicos, o açúcar. Farinha, a farinha vindo também, utilizando o rio Wharf, aqui do lado. Então, aí teve a Queen Victoria, Queen Victoria, muito importante, século XIX, para a Revolução Industrial. E aí, depois, tiveram, continuam a navegação. E até chegar 2012, teve o Jubileu da Rainha, e a história continua. Então, espero que vocês tenham gostado da história de Londres. E vou continuar correndo aqui pelo rio, porque não vim aqui para ficar falando, tá? Vim aqui para correr, tá bom? E vou deixá-los, então, portanto, como a reportagem foi épica, vou deixá-los com uma música épica de Steven Wynwood, tá bom? Aqui quem fala é alemão, repórter corredor, correspondente internacional. Até já! Música Amém. 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 Amém.